Boa noite, boa tarde a todos. Meu nome é Clay William, da família Sattler. Eu, em 1963, quando Auziminas estava iniciando, e nós trouxemos da nossa fazenda, lá em Mantena, esse caminhão Opel, ano 1967. Esse caminhão mal trabalhou 30 dias, não chegou a trabalhar 30 dias, fichado na Auziminas, para exatamente atender o pessoal da Polícia da Cavalaria. E, todos os dias, a gente apresentava no transporte da Auziminas para pegar a parte de área, para ficar documentado, para ir atender o serviço da Auziminas, atendendo a Polícia da Cavalaria. Então, nessa data de 7 de outubro de 1963, eu fiz aquele mesmo trajeto. Apresentei na garagem, peguei a parte de área, fui lá na Polícia da Cavalaria, ali na subida do Ideal, me apresentei e fui atender o pessoal. E, já que estava em tumulto, estava aquele problema todo da greve, nós deslocamos, fomos lá para aquele local onde houve essa tragédia, esse tiroteio. Então, eu sou testemunha ocular desses fatos, porque eu estava no caminhão. Eu estava no caminhão, como está aqui, o policial está em cima do caminhão, bem nitidamente, bem nitidamente, mas a gente estava percebendo que a situação não era boa. Estava correndo muito risco de haver uma tragédia naquele corpo, porque o tumulto estava muito grande. Estava muito grande. E o que que acontece? O caminhão estava com os militares em cima, com a metralhadora e tudo, mas o pessoal só atacando, só invadindo, tentando subir no caminhão. Foi a hora que, não sei de quem partiu a ordem de atirar, porque senão também eles iam, pelo que eu percebi, eles iam ser atacados. Então, foi isso que causou essa tragédia e, quando parou, quando sossegou um pouquinho, que muitos já estavam feridos e, às vezes, não feriu tanta gente, porque ali encostado também tinha muitos caminhões de terra, em túnel, jogado assim, e o pessoal correu tudo para trás daqueles muros de terra e a gente só via bala voando para todo lado. Então, foi o que ajudou a proteger muitos das pessoas que, por causa daquele monte de terra, conseguiram se livrar da morte. E, dali, nós pegamos o caminhão, seguimos direto na rodovia e fomos direto para lá na antiga fazenda, onde era a sede da polícia da cavalaria. E, ali, partiu daqueles problemas, todos os feridos foram recolhidos, foram igual ao que o senhor falou, levou para a mesa do doutor Gil Guatimuzinho, que era o chefe geral na época, que eu tive também a honra de ser motorista dele. E, aí, o restante foi a cargo do próprio pessoal, dos médicos, dos enfermeiros, que fizeram a parte dele. E, aí, recolhemos o carro para lá, para a sede da polícia, ali na subida do ideal, e, ali, vieram os procedimentos. E, no outro dia, o problema também foi que, quando eu fui pegar a parte de área, que fui e apresentei na polícia, a gente seguia aquela programação de todos os dias, a gente ir lá no horto, ali onde era o bandejão, ali, antigo bandejão, que é só lá, bandejão do Moraes. Na realidade, era o restaurante, aquilo tudo era Doze Minas. E, quando a gente estava pegando os pães, café, leite, manteiga, os lanches para o pessoal, o almoço, aí foi aquele momento da tragédia lá com a gente, que o pessoal falou, esse caminhão que estava com a polícia ontem, esse caminhão, vão tombar, vão tombar. E pegaram, tombaram o caminhão para um lado, tombou para o outro, tiraram, ficou de boca para baixo, a gasolina transbordou. E o que resultou ainda numa tragédia maior, que ali tinha muitos caixotes que vinham do CEASA, que as minas mandavam constantemente, era toda semana, buscar, ir lá no mercado em Belo Horizonte. E aí, o que aconteceu? Pegaram aqueles caixotes, tombaram, incendiaram o caminhão, que não sobrou nada, 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 nada. E o que é pior, né? Depois dessa tragédia toda, fiquei desempregado, aos em minas, não pagou, não recebi nem um tostão, na realidade, não recebi. Então, a gente sabia, sabe, aqueles caminhões antigos, aqueles Ford F-350, F-600, estavam sendo recolhidos para Capitão Eduardo. Capitão Eduardo pertence à Santa Luzia, e lá tem o entreposto da Uzi Minas, para ser leiloado. Então, eu fui, eu sabendo daquilo, eu fui até o escritório central da Uzi Minas, conversei com o doutor Gil, o Guatimbozinho, e fiz uma proposta a ele. Falei, doutor, já que o nosso caminhão foi destruído ali, estava em pleno serviço, atendendo a Uzi Minas, fazer uma proposta para o senhor, por que o senhor não doa para a gente um caminhãozinho daquele, que eu restaurei o que precisar, mas, na realidade, nem precisava, estava muito perfeito. Ele falou, não, eu não posso, por enquanto eu não vou te dar essa resposta, mas, na realidade, a Uzi Minas não tem compromisso com esse caminhão, porque quem tem compromisso com a ordem pública é o Estado. Quer dizer, tirou o corpo fora e jogou para o lado do Estado. E como eu poderia, precisando de emprego, precisando de trabalhar, tocar demanda contra o Estado? Seria muito difícil, mas muito difícil mesmo. E aí, o que acontece? Quando foi dia 16 de abril de 1964, eu tive a honra e tive muito orgulho de passar a pertencer aos quadros, o quadro de empregados da Uzi Minas. Inclusive, tive um grande orgulho de ser também um motorista acreditado por todos os chefes de Geraldo da Uzi Minas em viagem com os chefes, com as famílias, com os filhos, para todo lugar. Então, por outro lado, eu tive também essa compensação, porque vira em mim que eu tinha uma boa intenção. E acabei fichando e acabei aposentando em 87. Quer dizer, fiquei 23 anos como motorista da Uzi Minas e acabei aposentando em 87. Depois, prossegui meu serviço com o carro alugado na própria Uzi Minas, com o Sprinter, o Ômega, tudo atendendo e continuei viajando. Agora, depois que mudou aí, agora o sistema todo que passou para a Univale, passou para a Univale, passou para aquela cooperativa de Timóteo, então, aí já mudou tudo e aí nós perdemos o nosso serviço. Mas, de todo jeito, eu ainda continuo satisfeito com o que eu pude aproveitar da Uzi Minas. Mas, na realidade, está aqui o caminhãozinho que serve de prova, que serve de prova como estava trabalhando. E, como se não bastasse, eu tenho alguns carros antigos e, dentre eles, tem um caminhãozinho que imita isso demais da conta. E ele está ali naquele gramado verde, em frente à estação ferroviária. Está lá do mesmo jeito com o policial, com o metralhador na mão, aquele trastorno e coisa. Então, é, viu, gente, para qualquer dúvida, eu estou à sua disposição e não tem problema, estou à sua disposição. Um abraço, eu agradeço a todos. Doutora Rosa, eu queria fazer uma pergunta para ele, que ele já respondeu, mas que fique bem gravado, porque é importantíssimo, que ele falou a ampaçã, assim, ligeiramente, mas que eu acho que, eu vou fazer a pergunta para que fique bem gravada essa questão. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já falou, quem contratava o senhor e quem o senhor carregava? Qual era o vínculo, na verdade, empregatício, se existia ou não, e quem o senhor carregava? Quem contratou e quem o senhor carregava? Se havia um vínculo formal ou informal e quem o senhor transportava? Não. O problema é o seguinte, todos nós que tivemos carros alugados aos Minas, seja Kombi, seja caminhão, carreta, tudo, não, o nosso compromisso era só com a Uzi Minas. O nosso compromisso, nós temos o contrato, o contrato é muito bem formalizado e é feito esse contrato no escritório central. E, lá na Uzi Minas, lá no nosso transporte, aí a gente recebia a determinação para que nós fôssemos atender o serviço denominado, indicado, foi pela nossa chefia do transporte. Na Uzi Minas, nós não tínhamos, inclusive esse caminhãozinho nosso, ele foi fechado exatamente para atender a polícia da cavalaria. A polícia da cavalaria. Mas cabia, por outro lado, a própria Uzi Minas, o próprio nosso departamento de transporte, que era o antigo UDT, nos dar ordem para atender o serviço que quisesse. Ela tinha amplos poderes para poder fazer o que quisesse conosco. Então, a gente só atendia mesmo as ordens restritas da Uzi Minas. E levava, atendia o pessoal da cavalaria, atendendo alimentação, levando o pessoal para fazer algum atendimento em algum lugar, tal. Mas aquele caminhãozinho foi fechado para isso. O senhor não estava aqui de manhã? Não, não estava. E nem sexta-feira lá na Câmara? Não, também não. Eu fiz menção ao senhor, eu sou o Persiquini, porque o meu xará, eu fiquei sabendo agora que um dos, o senhor deve ter conhecido, Jurandir Lamego, ele faleceu. Eu conheci, conheci. Que Deus o tenha, mas ele que mandou matar os companheiros. E, na realidade, ele estava conosco lá. É, mas ele e o Robson Zamproin tinham essa coisa, esse contato com o Gil. O Gil. Não, eu estou afirmando, eu estou fazendo um prólogo, Betinho. Deixa eu me posicionar. Eu queria dizer para o senhor, porque o Betinho está falando para eu fazer a pergunta, mas eu tenho que contextualizar, porque o seu caminhão era esse aqui, o que é o que queimou. O seu caminhão, aí a pergunta é o seguinte. Primeiro, qual o serviço que o senhor fazia para a cavalaria? Além, o senhor reprimia, o senhor ajudava, é assim, o senhor buscava comida? Não, não, não. A minha função era só atender o comando deles. Era para atender, para buscar alimentação, era para fazer o serviço normalmente. Pois é, nesse dia, sede de outubro, o senhor, de manhã, lá na pódia da usina, o senhor não estava buscando comida. Nesse dia de manhã? É, no dia. O senhor estava com o caminhão, que é aquele caminhão que está ali. É, nesse dia de manhã, eu me apresentei lá no... É, o senhor estava ali com esse pessoal, indiretamente. O Betinho, eu perguntei para ele se ele estava, que eu fiz uma referência a ele. Os companheiros que estavam lá, eu fiz uma referência a ele, ele falou assim, nós não deixamos fazer nada com ele, que nós estávamos imbuídos daquela raiva, daquele sentimento de ver tantos colegas mortos, mas ele, ele era apenas o condutor do carro, o dono do carro, né? Agora, ele foi lá, ele estava lá. Quer dizer, indiretamente, ali estava reprimindo. Isso que eu quero dizer, sem culpa dele. Agora, o senhor não sentiu, porque na época o senhor deu cedo da minha idade. O senhor tem o quê? 70? E quatro. É, é, praticamente, que a gente tem um pouquinho mesmo, não chega nem a cinco anos. Mas o senhor não viu que aquilo, o senhor estava entrando no meio de um caminho minado, nós estávamos, acabamos, acabamos ali naquele momento, não tinha nem duas horas, o senhor aparece para buscar comida no restaurante, dos companheiros que estavam mortos, dos companheiros que estavam feridos. O senhor não pensou nisso? Eu estou fazendo isso assim? Sim. Porque o senhor estava ali para cumprir ordem, mas o senhor foi julgado numa fogueira, o senhor não achou isso, não? Então, não entendi bem o que o senhor está dizendo, mas o seguinte, quando, é igual o senhor falou, de manhã eu não fui buscar comida, porque quando eu cheguei lá, já, já o comando, já devia ter recebido ordens de algum comandante, ou não sei de quem, aí, de lá nós já viemos para... Mas eu fiz, foi uma alusão, eu fiz apenas uma alusão, não quero te confundir, nem nada, mas de manhã, o senhor não estava buscando comida, o senhor estava lá, para ajudar, indiretamente, mais uma vez, eu vou repetir, para não dizer que eu estou incriminando o senhor, mas o senhor foi lá, o senhor estava, indiretamente, ajudando a reprimir, aqueles companheiros que foram mortos, o senhor até disse assim, eles estavam em cigano, nós estávamos ali, tresnoitado, porque a gente passou noite inteira, com companheiros nossos, sendo apanhados, recebendo chicotadas, exploradas, humilhados, noite inteira, nós existimos à polícia, e de manhã, nós vamos para o portão número 2, onde o senhor estava, então, nós estávamos ali, para exigir o que? Primeiro, respeito, para não nos humilhar, a todos nós, e estavam lá na cadeia, lá no quartel, 175 companheiros, que o Padre Avelino, estava conseguindo resgatar, mas a falta de comando, a falta de respeito, com o ser humano, do comando, o Gil Gatimozin, Júnior, Luiz Verano, e o pessoal, João Cláudio, Salles, que eram os diretores, aqui do senhor, lembra também, João Cláudio Salles, pois é, já faleceu também, graças a Deus, mas ele, é, a gente vai morrer um dia, mas, houve, esse momento, que o senhor estava lá, o que eu estou perguntando, falando, se o senhor não viu, se o senhor não percebeu, que o senhor ia, para o nosso, meio, no restaurante, onde nós estávamos, também reunidos, em Assembleia Geral, né, o senhor chegou, ali por trás, para buscar comida, que o senhor também, estava levando, umas vasilhas, para levar comida, que era, já era aquele, esse caminhão aqui, foi incendiado, em torno de meio dia, esse caminhão, foi incendiado, muito tempo depois, o senhor levou, o pessoal, até o quartel, o senhor levou, o pessoal, até o quartel, né, que eles foram atirando, matou aquela menina, tudo, infelizmente, eu vou dizer, mais uma vez, infelizmente, no seu caminhão, indiretamente, o senhor estava conduzindo, mas o senhor, ir para o quartel, aí, é, o senhor disse, que não entendeu, eu vou, vou repetir, o senhor não imaginou, que o senhor estava indo, para um lugar, assim, que era perigoso, para o senhor, para a sua segurança, e o senhor estava, no fundo, assim, porque, a gente, nós, os operários, estávamos ali, né, ainda no calor, né, até chegou, a gente citou, o coronel José Geral de Oliveira, né, então, ali, era um momento, assim, que jamais, um policial, ou caminhão, que ajudou, chegaria ali, e por isso, é que deu nisso, que um falou assim, é o caminhão, é o caminhão, é isso mesmo, o senhor foi, fiel, aí, foi virado, colocou, não foi só isso, não, o motor do senhor, ficou deste tamaninho, ficou, é, tudo amarretada, é, tudo amarretada, e essa pessoa, que está aqui, sou eu, ó, essa pessoa, que está aqui, sou eu, o senhor não vai lembrar, como eu não lembro do senhor, mas essa pessoa aqui, sou eu, sou eu, esse, esse, essa foto, me foi, essa foto, a gente, a gente tem até ela aqui, é, a gente tem ela no pendrive, podia até mostrar, né, essa foto, quatro anos depois, me foi mostrada, aí, eu não quero ser repetitivo, a polícia, quando mostrou as fotos, para me descobrir, nessa época, eu tinha, é, 18 anos, quatro anos depois, eu já, estudante, e a gente falou isso hoje cedo, cabelo grande e tal, e a polícia procurando um cabelo grande, porque, se eu estava apanhando, porque estava com um jornal, falando do massacre, imagina, se eles me descobrissem, que eu ajudei a queimar o seu caminhãozinho. É, é, hoje, com certeza, com certeza, ele ajudou a queimar, isso é suíço, olha, é agora, mais cedo do que tudo. Agora, veja bem, eu estava até dizendo, que agora, estou restabelecido, que sexta-feira, Lene, testemunha, né, eu não aguentava falar, hoje, eu já falei, e agora, a gente está até descontraído, se não fosse tão trágico, seria cômico, né, mas a gente está ali, agora, a gente fez justiça com as próprias mãos, não é isso, mas, foi muita ousadia do senhor, eu creio que o senhor foi inocente, inútil ali naquela hora. O senhor já teve chefe? Hein? O senhor já teve chefe? Três milhões. Quando o senhor deixa de cumprir a maior ordem do seu chefe, o senhor está errado. Todas as vezes. O senhor está errado. Todas as vezes. Todas as vezes. O senhor tem que obedecer, sim, senhor, e eu estava ali para obedecer. Tá bom. E outra, ali o clima estava tão quente, que o corpo de bombeiro, dois meses, chegou com o caminhão lá para apagar o incêndio, ele foi apedrejado também, teve que sair quente. Vamos pedir, vamos pedir aqui, vamos encerrar essa polêmica aqui. Não, porque é o seguinte, tem cinco, cinco pessoas para depor. Faça uma pergunta para a gente encerrar. Qual é a sua pergunta? Essa pola que está aí no caminhão, tem uma metralhadora em cima desse caminhão. Tem, tem. O senhor na boca, no início, pegou o seu caminhão, foi lá no ideal. O resto de apresentaram a polícia que lidaram coisas. Já saí com eles em cima, cumprindo ordem. Entra, entra aqui, vamos, vamos, dirige, 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 mandando ficha. E não vai não para ver se não apanha. No momento em que colocaram, seu caminhão, colocaram o metralhador em cima, já havia a predisposição de metralhar os trabalhadores em cima. Deixa só fazer uma pergunta. Eu sei, ninguém está aqui, ninguém está aqui para defender a violência. Mas uma coisa é certa, depois que tanta gente estava, vou entrar, vou entrar, tentando, não sei se serve o seu caso, se poderia estar também. Trata-se de uma legítima defesa, porque se eles não faziam isso, eles iam ser mortos. eles iam ser mortos, com certeza. Mas ninguém vai para uma guerra desarmada, meu amigo. Pessoal, por favor, seu Rocha, é uma pergunta retórica, e a gente sabe a resposta. Uma metralhadora, na frente de uma multidão de trabalhadores, não deveria acontecer. A gente podia encerrar essa polêmica agora, porque precisamos ouvir mais cinco vítimas, por favor.